E aí, jota. É isso aí, ó. Projeto diferente. Primeira vez que eu filmo uma pampa com futebol. G2 Filmes, é nós que manda piotes. G2 Colombiano aqui. Começando mais um vídeo pra vocês. Como eu tô aqui em Brasília, a galera que já sonou no Instagram aqui pra filmar os carros aqui de BSB. Descendo do hotel, chegando lá eu mostro mais pra vocês, beleza? Então já deixa o like, comenta, compartilha. É nós que manda. E eu moro, hein? Ô, vamos descer de escada? Não, não é brilhante, né? Não sou palhaço. Ó, desce, desce, desce. Ixi. Aí. Bora, enfiotada. Hã? É, agora é elevador. É perigoso, né? Quantos quilos? 450? Ixi, 2G2 aqui já era, hein? 50 e eu ia, é. 50 e eu sei aqui, ó. 300, ainda mais ou não? Com medo. Com mulher. Com mulher que quis entrar não, você viu? A tropa de goiandês aí tá aqui, em Goiás aí. Hum, ficou com medo, né? Vai entrar mais velho. Eu dei a máscara. Ah, hum. Quer ver? Então o povo não entra... Ah, não, não é? 15 de novo? Ah, mãe, caralho, ferido. Bora ver se os meninos chegam aqui. Tamanho desse espelho aqui, né? Que as portas se abrem pro mais bonito. Aí, ah... Então é isso aí, filhotado. Espera as meninos chegarem aqui. A pesada, galera, aqui é no 12, viu? Ah, não. Eu quero nem filmar os treinos lá. O cara enrolando. A outra ali de roupão. Olha o jeito. Bora. Olha a piscina de anão, hein? Então é isso aí, filhotado. Vamos dar um rolê aqui na cidade, de a pé. Encontrar os moleques ali. Sabe, não há tal de torre. Nem sei o que é torre aqui. Mas pelo jeito é um trem grande ali. Aí. Moça, que venta, viu? Ai, doido. O bicho tá no chão, hein? Não. Não, tá no alto, né? É. Não, meu Deus. Falei, olha essa câmera. Eu achei o cabelo lá no meu quarto. Tá com o melhor. Aí. Aí, filhotado. Não dá nada, olha aí. Tá aí, doido. Bicho é grande, né? Falei que ia filmar pra vocês. Quantos passageiros? Seis passageiros, né? Não dá nada, né? Fernando Van Basten. Ai, doido. Olha o jeito. Olha aí. Caramba. Agora eu ia soltar a franga aí, ó. Olha o jeito. Bota, 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 ela pode ser atrás. Bota, 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 ela pode ser atrás. Bota, 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 ela pode ser atrás. É isso aí. Vim filmar pra vocês em Brasília. Hoje o rolê é aqui. Olha o tamanho desse teto. A visão não me estranha. Baile da central tá deletado de piroula. Eu tive que mandar. Então é isso aí, Fiatal. Os vinhos vão gravar um vídeo ali também. E é isso aí. Rolê aqui em Brasília. Quero vir mais vezes aqui, ó. Então eu só venho aqui quando tem campeonato. Massa idade é massa, véi. Vim mais aqui. E é isso aí. Ali. Então é isso aí, Fiatal. Vocês viram aí? Nós deu um rolê aqui em Brasília. Tamo junto. Deixa o like aí. É nós que manda. Acabei de acordar aqui. Galera aqui. Olha a visão. Tá doido. É, tudo é certo pra mineiros agora. E eu postei aqui no... E eu postei no Instagram que tava descendo pra lá. Um seguidor nosso do Instagram pegou e mandou mensagem. Falou, G2, quando você chegar aqui na cidade, dá o salve. Que eu vou levar meu carro pra você filmar. Galera. E o carro dele é um carro que tipo assim, eu nunca filmei. E também nunca tinha visto no canal. Nunca tinha visto no Zé Venha e tal, pessoalmente. É uma pampa lotada de som. É isso aí. É uma pampa. Só pra vocês terem noção. Um carro que é dificilmente ver montado. Entendeu? E é isso aí. Então eu tô descendo pra lá. E é isso aí. Chegando mais eu mostro pra vocês. Então já deixa o like. Comenta e compartilha. É nós que manda. Tamo junto. E o bora, hein? Pampa lotada de som. Creio que é a única no Brasil. Se tiver mais, já deixa o comentário que eu quero. Tá filmando pessoalmente. Se der. Pra gente tá chegando no local. E fazendo aquele vlogzão. Beleza? Então já deixa o like. Comenta e compartilha. É nós que manda. Bora. Aí, fio otário. Cheguei aqui em Menezes aqui. Olha o que eu já bato de cara. Pra mim é a única. Nunca tinha visto, não. Pampa com som. E aí? Olha o golzeiro ali. Olha o vizinho. Olha o vizinho. Olha o vizinho. Aí, fio otário. A primeira que eu vejo montada. E aí? Tudo nos retras. E é isso aí, hein? Já tá entretopado. Por causa da fumaça dos moleques. Aproveitem a viagem. Só tomem cuidado com o tubarão. Olha o vizinho. 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 É isso aí, expert. É isso aí, ó. Projeto diferente. Primeira vez que eu filmo a Pampa com som, hein? Aí, CZ. E eu creio que foi montada recentemente. O dono dela não tá aqui. Mas só pelos modos aqui, o equipamento novinho, o trem é zero. Aí.